Você tá cansado de fios e cabos e coisas passando pra lá e pra cá, principalmente o HDMI? Então, dá só uma olhadinha no que que eu trouxe pra vocês, a solução da gente acabar com todos os fios HDMI da sua casa. Vamos lá? Seja bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Benete, Bruno Benete, sou diretor, diretor de fotografia e produtor também de audiovisual. E eu trago aqui pra vocês no meu canal todo o conteúdo de audiovisual e cinema, que é a minha especialidade desde 2009. E o que eu tenho hoje pra trazer pra vocês? Como vocês estão acompanhando aqui no meu canal, o último review que eu fiz foi de adaptadores, de você ligar o HDMI com cabo de rede, pra baratear um pouquinho mais caso você precise de uma extensão maior. A gente sempre tem um probleminha nas nossas filmagens, eu vou citar aqui dois probleminhas, bem comuns até. De quem já trabalha na área e de quem vai iniciar o trabalho, quem está iniciando a sua carreira. Que também é um dos focos aqui do meu canal, que você aprenda, que você tenha conhecimento de determinados equipamentos. Mas, se você for profissional, a gente vai discutir outros assuntos avançados também aqui, já tem muita coisa super bacana. Vamos lá? Então, vamos supor que você está lá trabalhando para o seu cliente, você está com a sua câmera na mão, de repente você conseguiu um rig ou a câmera na mão mesmo, e você está com aquele monitorzinho pequenininho. Do monitor pequenininho, você fala, nossa, já está pequenininho aqui, eu já tenho que ficar aqui, ó, olhando. E aí, de repente, chega o cliente, o seu amigo, o seu parceiro, seja lá quem for, no teu cangote aqui, deixa eu ver também. Porque a pessoa quer ver o que está acontecendo. Às vezes você erra o foco, às vezes você pode, de repente, errar um pouquinho ali a abertura, né, exposição, aquela coisa toda. E aí, eu trouxe a solução para vocês, principalmente para o seu cliente, que ele vai adorar isso aqui. E para quem produz filme também. Mas vamos abrir primeiro o nosso produto, e aí fica até o final que eu vou dar uma dica super bacana, para você ser diretor de cinema, para você trabalhar, e por que que os diretores ficam longe do set. Mas vamos lá, vamos abrir isso aqui. Já deixei ele aqui no jeito. Esse aqui, eu espero que não seja um tijolinho, né? Aê, agora sim, tá aqui. Gente, o que que eu trouxe para vocês? É uma coisa que eu queria comprar, e vem numa maletinha, toda bonitinha. Olha que legal, deixa eu tirar esse daqui. O que que eu queria trazer para vocês? Um transmissor e receptor, igual vocês estão vendo no título aqui do nosso vídeo, HDMI sem fio. E ele, ele é da Bobbox, certo? Então, vocês podem ver ele aqui, ó. Deixa eu colocar no close aqui para vocês. Olha que bonitinho, vem com uma maletinha rígida, bacana, super legal. Vamos abrir ele? Antes de eu começar a falar dele, existem vários transmissores e receptores de HDMI. Então, a gente tem transmissores de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 15 mil e por aí vai. Por que? Tudo depende da taxa de transmissão, se você vai transmitir em Full HD, em 4K e por aí vai. Esse transmissor aqui, ele é um transmissor mais de entrada, um valor bem mais em conta, que eu estou deixando o link aqui para vocês adquirirem, por quê? Ele está aqui para solucionar um problema, um problema mais específico do meu e também pode solucionar um problema de vocês. Mas vamos abrir ele aqui, a gente já fala do problema. Então, aí a gente tem aqui o nosso, olha que legal, já vem com as anteninhas, com tudo certinho. Das anteninhas, o que que a gente tem aqui? Deixa eu abrir essa parte, você abrindo ele, ó, vou começar a tirar tudo. A gente tem isso aqui que a Apple não manda, as nossas fontes, né, os nossos adaptadores de energia. O que mais que a gente tem aqui dentro? Cabinhos, cabinho HDMI, isso aqui é um cabo P2. Vamos ver aqui mais outro cabinho P2 e outro cabo de energia, porque provavelmente são dois. Não tem mais nada aqui. Aí aqui a gente tem as anteninhas, vamos tirar todas as anteninhas. Tirar as quatro anteninhas daqui. E aí nós temos, abrindo ele, o manual do usuário. Está aqui o manual do usuário, mostrando tudo, como é que funciona. E aí vem o nosso BOFBOX, que é o nosso transmissor e o nosso receptor. Um diferencial desse transmissor e desse receptor, gente, por quê? Eu peguei um que dá para aceitar aquelas baterias NPFS. Conforme vocês estão olhando aqui, ele aceita aquela bateria das câmeras Sony, bateria de luz. É uma bateria muito comum e ele aceita vários modelos. Então eu tenho até uma aqui, eu tenho uma dessa, ela está com um pouquinho de carga ainda. Essa bateria aqui também eu já deixei no link do meu canal para vocês adquirirem e eu vou deixar ela novamente aqui embaixo. Que aí você pode pegar e plugar, pelo menos espero que funcione, vamos ver. E aí você pluga ela e ela fica para cá. Então um é o transmissor e o outro é o receptor. Você quer tirar? Você aperta esse botãozinho e você tira ela. E eu vou tirar este outro aqui também, transmissor e receptor, está aqui. Vamos deixar isso aqui para o canto. Muito legal, viu? Um case duro, bacana. Aqui dentro também, tá gente? Dá uma olhada, é duro isso aqui. Ele é, você pode apertar ele, você sente que ele é um case duro e que ele protege muito bem. Vamos falar então deles e vamos testar junto, porque eu não testei ainda, tá? Então o que a gente tem fazendo a nossa primeira análise? Nós temos as antenas, temos ele aqui, ele é leve, tá? Ele é levinho, o que é importante. Por quê? Esse transmissor e receptor, você fala, Benete, eu posso usar na minha TV? Pode. Benete, eu posso usar na minha câmera? Pode. Você pode usar aonde você quiser, desde que aceite o cabo HDMI. E o meu maior problema é porque quando eu vou fazer alguns trabalhos em determinados clientes, o cliente ele quer ver o que está acontecendo. E só o monitor de retorno, que é aquele monitor que eu fico em cima, assim, quando você está gravando e a gente, geralmente quem trabalha no setor, acaba comprando um monitor maior para facilitar a visualização. E às vezes o monitor de retorno não é suficiente, porque tem determinadas cenas que você precisa estar mais longe e às vezes o diretor, o cliente, ele precisa estar ali acompanhando aquilo e você plugar um cabo HDMI gigantesco de 30 metros é muito pesado, é muito ruim. Então, por isso que eu adquiri esses aqui, esse HDMI aqui, esse transmissor e receptor. Olhando aqui, o que a gente tem? Olha, vamos lá, a gente tem esses plugzinhos aqui para você rosquear ele, né? Aquelas roscas padrão, igual de todos os equipamentos. Aqui atrás a gente tem um leitor de bateria para colocar, a gente tem, né? Os dois são iguais, se vocês forem acompanhar. Em cima aqui para a gente colocar as antenas. Na lateral, eu tenho uma coisa muito legal, 5 volts 2 ampere, que é aqui, né? 5 volts 2 ampere é um USB, USB-C, então você pode plugar ele. Benete, eu não tenho essas baterias aqui que você tem e tal. E aí, onde que eu posso plugar? Você pode plugar no power bank, que também funciona. Olha que legal. Um botão reset, provavelmente para o sinal. Esse AMS, que eu não sei o que é, eu vou descobrir em breve. E aí, o botãozinho de power aqui para mostrar que ele está ligado. Esse aqui, deixa eu ver se ele é o transmissor ou se ele é o receptor. Esse aqui é o receptor. E o outro é o transmitter, que é o transmissor. No transmissor, nós temos aqui, loop out, o HDMI e o IR. O que é isso de IR aqui? Também não sei o que é esse IR aqui, a gente vai descobrir em breve, mas deve ser o som. HDMI, você pluga o HDMI. Loop out, que ele sai uma saída HDMI para você também plugar. E aqui, do outro lado, as mesmas informações, igual eu falei para vocês aqui. Dos cabos, USB e aquelas duas que eu vou procurar. Vamos dar uma olhadinha agora. Cadê o manual? Aquele manual que eu tinha descartado. Ah, tá. IR? O que é IR? Setor transmissor. Olha lá, que é esse? Ah, esses aqui, ó. Agora eu entendi o que é o IR aqui, que ele é aquele transmissorzinho sem fio, sabe? De repente, para você ligar ele, desligar, alguma coisa assim. Depois eu tenho que ler o manual com mais calma, mas pelo menos eu já sei. E o AMS deve ser o som, eu imagino, né? Deva ser som aqui para colocar. Apesar de o HDMI já passar som, mas às vezes eles deixam uma parte para você conectar os dois. Vamos ligar, vamos conectar. Diz aqui no manual as baterias que ele serve. É um monte de bateria NP. Aqui, é a F, a NP, a F970, 750 e 550. Estou olhando a minha colinha diretamente do manual. E ele até fala aqui, gente, o que é bacana, que ele fala a bateria. Se você tem uma bateria de 6.000 mAh, essa bateria minha aqui tem 5200. Essa de 5200, ela dura por volta de 10 horas o transmissor e o receptor. Uma de 6.014 horas, o transmissor e o receptor 22 horas. O receptor, como ele só está recebendo, ele aguenta muito mais, tá? E o transmissor, ele aguenta menos. Então, no manualzinho, ele vai estar falando bonitinho aqui para vocês. E se vocês quiserem, vocês podem ligar também, como eu falei, no Power Bank. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer o teste junto, que eu estou louco para fazer o teste disso aqui. E aí, fica até o finalzinho do vídeo que eu vou dar a dica principal. Principalmente para a área do cinema, que é a minha área. A área que eu já atuo desde 2009. E que isso aqui também faz uma diferença danada para o diretor de cinema. Mas vamos lá. Vamos plugar esta bateria aqui. Plugou. Bateria 1. Eu tenho uma outra bateria, que é esta aqui. Bateria 2. Porque as outras estão descarregadas, porque o gênio aqui esquece. Ó, pluguei a bateria. Você está vendo aqui, ó, que ele já iluminou. Se ele já iluminou, então, está bonitinho. Este aqui deve ser o botão de ligar e desligar. E aqui também, botão de ligar e desligar. Então, estamos aqui. Qual deles que é o transmissor? Este aqui é o transmissor. Vamos pegar o nosso cabinho. Ah, este aqui é para a gente ligar na energia. Então, está bom. Então, eu vou deixar este aqui. Não vou ligar na energia. Nem vou ligar na tomada também. Então, se você quiser, você já pode ligar na tomadinha, que está fácil. Mas este aqui, a gente vai deixar ele direto na bateria. Vamos deixar estes dois de canto. Estes dois aqui, a gente não precisa também. A gente precisa só disso aqui. E para a gente fazer o nosso teste, eu vou pegar o meu monitorzinho de retorno. Ó, o meu monitor de retorno está ligado no cabo. Eu vou desconectá-lo. E vamos deixar ele sem. Deixa eu virar ele aqui para vocês. É um monitorzinho pequenininho, mas ele é uma delícia, viu, gente? É pequenininho, é leve. Depois eu falo dele também para vocês, tá? Então, vamos colocar ele aqui. Está ligado direto na tomada, que é para a gente fazer o teste. E eu vou precisar de arrumar um outro cabo HDMI. Arrumei um outro cabo HDMI. Vamos ligar. É claro que este cabo é muito grande. Depois você vai fazer as suas adaptações de acordo com o tamanho dele. Ah, eu quero um cabo menor. Eu quero um cabo maior. Por aí vai. Este aqui é o receiver. Então, o receiver a gente tira ele daqui. E pluga ele aqui. Pronto. Este aqui é o receiver. E o transmitter, a gente pluga ele daqui, que é o transmissor HDMI. Eu ligo ele para cá e puff. Está aí. Será que é só plugar? Vamos ligar, né? Apertou o botão para ligar. Apertei o botão para ligar. Apertei o botão para ligar. Está ligado os dois. Booting. Está aparecendo aqui uma telinha de booting. E... Tem algum botão aqui. Ah, ele está achando o sinal, eu imagino. Vamos aguardar aqui. Está pequenininho, tá? A gente na tela aqui. Mas eu vou narrando para vocês. Não tem problema. Então, ele está aparecendo aqui um sinal. O canal do Wi-Fi. Ele achou um canal dele aqui. Canal 36. Ele que se arrumou nessa. E estou aguardando. E está aí. Olha só. Transmissão. Transmissão sem fio. Bonitinho. Funcionando a partir do nosso, né? Transmissor e receptor sem fio. E aí, gente. O que é bacana? Porque, pensa comigo. Esse aqui, que é o transmissor. Ele vai ficar na câmera. E ele ainda tem mais uma saída. Para colocar mais o monitor de retorno. E esse aqui, você pode ligar ele para uma outra TV. E agora, eu vou falar para vocês o pulo do gato. Esse aqui é um transmissor e receptor mais simples, como eu comentei. É, mas é para o cliente visualizar, para ele ver o que está acontecendo. E também para o diretor, para o diretor de cinema ou até mesmo eu, quando a minha equipe está utilizando os equipamentos, visualizarem ali o caso. Então, esse transmissor, ele transmite a 1080, 60 quadros por segundo. Apesar de eu estar gravando em 4K, nessa câmera principal e na câmera secundária. Mas ele sai o HDMI para 1080p. E ele fica aqui. E vou te falar que o delay dele é muito, é muito pequeno, viu? Olha só. Lembrando que eu estou com as duas antenas aqui. Depois eu preciso fazer esses testes maiores, de distâncias maiores. Mas aí, agora que vem o pulo do gato. E agora que eu vou falar para vocês, porque que é importante isso aqui para diretor de cinema. Lembra daquela diquinha para quem está até o final? Clica no gostei aqui, porque as dicas são bacanas. E se esse review está legal para vocês também. Se está de boa qualidade. Se eu estou conseguindo entregar um conteúdo que possa ajudá-lo e ajudá-la. a trabalhar na área do audiovisual, a ter o conhecimento e ver também novos equipamentos. Então, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, porque sempre tem coisa boa aqui. Sempre vai ter review de equipamento, dica de cinema, dica de audiovisual, dica de como trabalhar com o cinema e como trabalhar com o audiovisual. Tem muito vídeo aqui no meu canal, beleza? Vamos falar agora sobre o pulo do gato. O pulo do gato aqui é o seguinte, né? Por que eu adquiri esse transmissor e receptor sem fio? Muitos dos trabalhos que um diretor de cinema faz, ou para um cliente também, mas eu vou colocar mais em específico aqui, porque eu acho que eu não expliquei isso aqui ainda para vocês. O diretor de cinema, você sabe por que ele fica longe do set de filmagem? Claro que tem inúmeros motivos, mas um deles, que é um dos principais, é você ficar longe daquela cena com a finalidade de não ter toda aquela sensação. Porque quando você está num ambiente, que você está com o ator, com a atriz, com todo mundo, é um pouco mais difícil para você dirigir e ver se aquela sensação do ator e da atriz que eles estão passando, se está condizente com o que está na sua telinha, com o que está no monitor. Então quando você dá uma afastada disso, fica mais fácil de você ver se aquela sensação, aquele enquadramento, se está tudo certinho. Quando você está em loco, quando você está no local, você é enganado pelos outros sentidos, o olfato, pelo tato, então você está sentindo ali aquela vibração, você está sentindo aquele lugar, você está sentindo a temperatura daquele lugar, e tudo isso vão te trazendo determinadas memórias e afetividades, que parece que quando você olha, você fala, nossa, como está legal essa cena, olha, eu estou até chorando aqui junto com a atriz. E aí você vai ver no monitor, você vai assistir depois, você vai ver que ele não ficou aquilo tudo que você queria. Então pelo fato de você manter essa distância, você também consegue visualizar muito bem ali e entender que, opa, beleza, trouxe o resultado que eu queria. Por quê? Quando você está assistindo, igual nós estamos aqui, nesse vídeo, você está vendo somente o vídeo e a audição. Então nós temos aqui dois sentidos que estão nessa diferença que estamos em comunicação. Esses dois sentidos é o que a gente vai ter que passar no cinema, e é muito difícil você trazer essa sensação. Então foi aí que o cinema utiliza daqueles artifícios de trilha sonora, de efeitos especiais, efeitos visuais, e todas aquelas técnicas cinematográficas para tentar trazer uma empatia e melhorar a sua percepção do filme. Então você acaba trabalhando, olha, o roteiro, como ele é muito amarradinho, como ele é um roteiro muito pessoal, como ele parece a história real, e com isso você vai tendo uma empatia, e aí você tem aquelas sensações. Não sei se eu consegui ser muito claro, mas é mais ou menos por isso. Então se você quer, de repente, ver como que está a direção do seu trabalho, como que está aquela atuação, você se distancia um pouquinho. Por isso que nos ensaios que eu faço aqui com a minha equipe, eu estou sempre gravando os ensaios, e depois todos nós assistimos. E aí a gente pega e assiste aquela cena, os atores, as atrizes, e fala, hum, realmente eu posso subir o tom, eu posso baixar o tom, eu acho que aqui eu tenho que puxar essa sensação. E por aí vai. Então isso aqui é uma grande manha e uma dica muito bacana para vocês que eu adoro dar. E falando em dicas, essa dica deve ter sido muito boa para você, e dá muito trabalho, e são dicas, ó, que é pouca gente que fala sobre isso. Então já clica no gostei aqui, em troca dessa dica fantástica. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, e comenta aqui embaixo o que você faria com transmissor e receptor, sem fio, sem nada, de HDMI, o HDMI, o wireless. Beleza, gente? Muito obrigado, um abraço, e até a próxima. E já aproveita e dá mais uma olhadinha nesses outros vídeos que eu estou deixando para você. Confere aqui que tem muita coisa bacana no meu canal para falar sobre audiovisual, sobre cinema e te ensinar muito conteúdo de qualidade. Já aproveita e já se inscreve também.